Bem, já estamos chegando nos anos 2001, mas ainda faltam duas décadas para serem representadas na série do WandaVision. Mas de uma coisa, a gente já pode falar com muita certeza dessa série, que a Disney sabe muito bem o que ela faz. Vamos conversar um pouquinho sobre essa série de uma tacada só? Olá, eu sou o Marcos, esse é o Alinda Ribalta. Antes de eu começar o vídeo, já deixa seu like, já compartilha o vídeo com seus amigos, manda naqueles grupos de cinema, assim, que você acha que a galera pode até gostar desse vídeo. Mas assim, eu não vou falar de plot twist da série ou basicamente da WandaVision, né? Vamos falar de cenografia e arquitetura na série? Bem, quem não está vendo o WandaVision não sabe o que está perdendo. Bem, na verdade, até sabe, porque quem não está vendo já tem a certeza de que não vai ficar preso dentro de um universo gigantesco de séries, filmes e coisas que você precisa ver um para ver o outro. Mas eu não ligo muito para isso, então eu vejo só o que eu gosto mesmo e não fico me preocupando muito entre um e outro. Mas, para quem não sabe, né, acho muito difícil, porque se você entrou aqui, provavelmente foi por causa do título. WandaVision é uma série da Disney dentro do universo da Marvel, que vai contar a história de uma das personagens que tem meio que um papel, assim, muito importante na saga, principalmente agora nesse intervalo de troca entre uma fase e outra do universo da Marvel. Mas o que será que essa série tem tanto a ver com o assunto que a gente fala, bem, que eu falo aqui no canal para estar trazendo ela aqui? Bem, que ela está sendo, que a Disney, no caso, está sendo extremamente cirúrgica na hora de contar a história do cinema, da própria arquitetura, cenografia e do teatro e da televisão americana através de uma minissérie que tem, sei lá, até agora eu estou achando que a gente... Eu estou achando não, né? Ouvi falar que vão ser nove episódios. Será que sim? Será que não? E na série, a cada episódio, nós vamos tendo uma evolução e a cada episódio vai sendo uma década diferente dentro da televisão americana. E quando eu friso a história da televisão americana, é exatamente... Eu quero deixar bem claro e a gente está seccionando aqui uma história da TV, a gente não está generalizando. É a história da televisão americana porque está sendo uma história americana, da TV americana, como ela se desenvolveu, falando sobre cultura americana dentro de uma série. Então, muitos lugares no mundo podem até ser até que não se identifiquem tanto, mas os americanos ou quem, né, abarca muito da cultura deles, como o próprio Brasil, vai entender o que eles estão querendo contar a história e vai pegar as referências. E dali a gente pode tirar muito bem a história não só cultural e da televisão, mas como a história da cenografia, dos efeitos especiais ou da própria arquitetura. Americana, claro, né? Porque eu já falei americana 72 vezes. Acho que se bobear, dá até para pôr um contador aqui do lado. Quantas vezes eu vou falar isso daí nesse vídeo? E correção, né? Não é nem americana, porque americanos somos todos nós, né? Está do Nudense. Aqui, nesse começo, a gente pode até dar várias referências de onde foram tiradas essas inspirações para poder criar cada episódio, tanto a estética dele, né, quanto os trejeitos, como a atuação, tudo da forma que ocorre no episódio. Eu posso falar até episódio 6, porque eu estou gravando esse vídeo entre episódio 6 e 7. Provavelmente ele vai sair depois, que já tenha saído episódio 7. Mas mesmo assim, dá para citar alguns, como I Love Lucy para a década de 50, que é uma série bem característica, mais para comédia, com plateia assistindo ao vivo durante a gravação, preto e branco, né? Década de 50, a TV tinha acabado de surgir, tudo era preto e branco, então não tem como mudar muita coisa. Década de 60, com a feiticeira, né? Que é esse barulho da minha cadeira, gente, desculpa. O The Bread Bunch, que é o terceiro episódio, isso na década de 70 já, que eu acho que é um dos que a gente conseguiu ver mais diferença entre os dois primeiros e a própria década de 70, muda bastante o visual da série. Não só a forma de atuação, que fica totalmente diferente dos episódios anteriores, mas com a própria arquitetura, cenografia, como os efeitos especiais acontecem. Se bem que nesse episódio já dá para ver que eles não estão mais usando aqueles estilos de efeito especial da década de 50 e 60, eles já estão usando uma coisa muito mais parecida com o que é usado hoje. O Full House, né? Que é o 3 é demais aqui no Brasil, para o quarto episódio... Quarto, não, quinto episódio? Para o quarto e quinto episódio, né? Porque ali tem um episódio meio solto. Para o quarto e quinto episódio, meio que 3 é demais. E o Malcolm in the Middle, né? Na década de 90, ali, para o sexto episódio, que é o último que passou. Que eu acho que é o que pegou mais, principalmente para essa galerinha que tem mais ou menos na minha idade, ali na faixa dos 30 anos. E vai lembrar mais como as séries eram ali na década de 90, quando passava na televisão, né? Sei lá, na Globo, no SBT. Mas o principal, meio que inspiração, acho que dá para pegar como as coisas aconteciam ali na série do Malcolm in the Middle. E essas séries, por mais que a gente não consiga captar tanto assim as referências do que foram, porque muitas dessas séries, pode até ser que tenha passado aqui no Brasil, mas está muito mais conectada com a cultura deles, né? E mais a gente consegue pegar ali as referências que estão sendo usadas, principalmente nas tendências de estilo, cenografia, arquitetura que foram utilizadas, referenciando, homenageando as décadas em que aquilo se passaria, né? Na teoria. Como, por exemplo, no próprio primeiro episódio, quando a gente tem... que é uma coisa bem característica, não só da televisão americana, mas o que a gente vê de configurações de casas... Eu vou falar americana até o final, não tem como, né? É mais fácil. Como a configuração de sala, né? Que nós aqui, brasileiros, adotamos de braços abertos, que é a de sala de estar, living, sala de jantar e a cozinha separada, né? Ali, ainda no primeiro e segundo episódio, a gente tem uma separação por... A gente tem uma porta vai e vem, né? Que separa a sala da cozinha e uma porta-balcão, uma porta-balcão, né? Uma janelona entre a sala e a cozinha. A sala de jantar e a cozinha, por onde se passam as refeições, mas ainda assim você pode fechar ali, ninguém tem acesso à cozinha, que era mais ou menos como era dividido, né? Já veio uma coisa um pouco mais cultural, né? Tipo, a dona de casa na cozinha com as donas de casa, quando recebia a visita, o marido com a visita na sala. Essa configuração, eu não sei se foi adotada aqui no Brasil, mas era muito comum até a década de 60 e 70 nos Estados Unidos, essa divisão entre os ambientes. E essa configuração, querendo ou não que a série tenta passar, é uma típica casa do subúrbio americano, onde você tinha aquelas grandes casas, meio que de construção pré-fabricada, né? Que todas as casas têm uma configuração igual, são todas muito parecidas, isso é muito comum lá nos Estados Unidos ainda. Assim como essa evolução da arquitetura foi... Ela evoluiu, mas até um certo ponto, né? Que hoje a gente tem, por exemplo, as cozinhas americanas, que a gente chama que é uma importação de uma arquitetura americana, de a cozinha americana, né? Onde você tem a sala, junto com a sala de jantar, junto com a cozinha, dividida ali só por um balcão, que é realmente evolução. A gente consegue ver ao andar da série, a própria configuração, essa configuração, ela vai variando, né? Então eu tenho o primeiro e o segundo episódio, aquela divisão ainda. No terceiro episódio, você já vê que é um pouco aberto, não é totalmente. Eu já não tenho uma porta vai e vem, né? Ela já é muito mais parecida com aquelas portas de cowboy, assim, que ela não tem a parte de baixo, não tem a parte de cima, ela é só a proteção na meia altura. E a porta que divide, a janela que divide, o quarto, ou o quarto, dividir a cozinha da mesa de jantar, é só, é um balcão mesmo ainda com uma janela, que ainda isso cai mais pra frente, né? Lá pra década de 2000, essas divisórias todas sobem. Ainda assim, em um ou outro lugar, eles mantêm mais... O valor de reforma, de compra, essas coisas são bem diferentes de como acontece aqui no Brasil, então essas reformas, elas sempre acabam mudando muito rápido. Então a gente tem uma atualização de arquitetura muito grande. E essas casas subúrbio, elas continuam, tipo, elas não se modernizam tão rapidamente. Elas ainda, por mais que seja rápida, elas se mantêm da mesma forma por muito tempo. E essa configuração, essa última configuração, ali na década de 2000, que é quando já não existe mais essa divisória, por exemplo, é o que foi adotado aqui no Brasil e é o que é usado até hoje. Você pode abrir qualquer planta de apartamento, de qualquer lugar, você vai ver que pra comprar é essa configuração que a gente usa hoje, porque é uma configuração que a gente ganha espaço, a gente tem uma impressão de amplitude. Então, o trabalho arquitetural que a gente tem pra fazer essas construções, pra representar tudo que tá sendo feito, é o trabalho do cenógrafo. A gente não tá falando aqui só de você desenhar um cenáriozinho bonito e colocar no fundo de alguma coisa. No caso, é uma série, né? Ela tentou ser fiel o máximo possível a realidade das séries de cada uma década, que ainda assim as próprias séries não eram reais, tão fiéis assim à realidade. Como, por exemplo, no segundo episódio, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas sobre a série eu vou falar mais sobre a ambientação. Como, por exemplo, no segundo episódio, a gente tem aquela divisão das camas, né? Os casais dormem em camas separadas. Mas isso não é algo que acontecia na vida real, né? É só uma convenção que foi criada pras televisões, porque não... Podemos dizer que não era aceito, não era apropriado que aquilo fosse visto exatamente por essas famílias que viviam isso, entendeu? Então, os casais não podiam dormir na frente da televisão na mesma cama numa série. Então, as camas eram separadas. Isso aí era um estigma que, conforme o passar do tempo, foi caindo, assim como o beijo próprio hétero, né? É uma coisa que demorou muito para acontecer na televisão e ainda assim de uma forma bem amena, né? Não era um beijo, um beijo, tá? Um selinho. Então, é... Um beijo não tem nada a ver com cenografia, né? Mas tudo bem. Então, essas configurações são as adaptações que a gente tem que fazer para conseguir com que a realidade seja mais... A nossa cenografia seja mais próxima possível da realidade, mas ainda assim, cada um com a sua limitação. Não só o espaço conta a história, como, por exemplo, nessa série da Wanda, que ele é uma peça essencial para que a história seja contada, mas o que você vai contar conta muito e a cenografia, ela não... Nesse caso, ela é, sei lá, 70% do suporte para essa série acontecer, mas normalmente ela tem que ser um suporte um pouco menor, né? Seria ótimo se fosse sempre grande dessa forma, mas ela tem que ser um suporte menor e ainda assim bem cirúrgico para apoiar para que a série evolua em alguns pontos bem específicos. E aí a gente... Eu me peguei meio que pensando isso enquanto eu escrevi esse roteiro, porque... Pensa que... Eu sei que a maior parte do público que assinou, por exemplo, o Disney+, é a nossa idade, que gosta de coisas da Disney, gosta da Marvel e de outras produções mais... Marvel, Star Wars, dessas produções mais de nichos mesmo. E aí eu acho que a Marvel... Marvel, né? A Disney, ela ganha quando ela faz uma série desse estilo, que é de super-heróis, mas ela conta uma outra história por trás, ela relembra a história da televisão, ela puxa pela memória, pela nostalgia de pessoas mais velhas, que por acaso, sei lá, porventura tenha filhos pequenos em casa, assinou a Disney só por causa da criança, e aí você tem algum ponto ali onde possa pegar pela emoção, conseguir atrair um novo público para o universo da Marvel. Porque, querendo ou não, a cada filme que eles fazem puxa um público novo por conta de determinada situação, determinado ator, personagem ou história, ou, no caso da WandaVision, da forma que ela é contada. Ainda que a gente saiba que a ideia da personagem, né, contar a história, é ela que está filmando a história dela. Por mais que eu ainda ache muito estranho, né? A personagem que viveu a vida inteira na Sérvia, ir para os Estados Unidos e contar toda a história da cabeça dela, ela recria um novo universo baseado em séries da década, de cada uma das décadas, né, americanas, e não do jeito que ela viu realmente a história, do jeito que aconteceu, tipo, como que... Você entendeu o que eu ia dizer? Tipo, como que ela pegou a referência, né? Mas é aquele negócio, né? É o Estado Unidos querendo ser autorreferente, contando a própria história através da história de outras pessoas que não tem nada a ver com o que está acontecendo com eles. E aí, o interessante nessa... Na cenografia, para, por exemplo, você fazer a produção dessas séries, ela vai pensar exatamente tudo e tentar trazer o mais realismo possível dentro da alimentação do que é possível. E a Disney, ela tem uma alimentação, digamos que muito pequena, porque ela tem dinheiro para investir, como foi... Eu não lembro onde eu li, eu não vou procurar referência nem nada, mas foi uma das séries que foram mais investidas, né? O valor dessa série foi muito alto. E nessa série, no caso, a cenografia, ela vai cuidar desde o calendário que aparece na parede com a propaganda de uma televisão futurista na década de 50, que na década de 50 a fixação era o futuro, como seria, e tentar produzir aparelhos, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, com aparências o mais futuristas possíveis, que, querendo ou não, mesmo assim, mesmo pensando muito no futuro, a década de 50 sendo um ponto crucial para o final da, digamos, era da arquitetura moderna, né? Depois disso já começam outras formas de arquitetura. E ainda que, como isso, essas nomenclaturas, elas acontecem antes em alguns segmentos e depois em outros, ainda era muito forte essa ideia do futurismo na decoração. Então, isso aí é colocado bem pontualmente na série da Wanda, WandaVision, né? Então, como, por exemplo, até os eletrônicos que estão na casa dela, com aquele ar um pouco simples, mas ainda assim um tanto arredondado, não é aquela coisa extremamente quadrada, que é o que normalmente aconteceria, né? Por causa da funcionalidade dos objetos. Ali já tinha um design um pouco mais puxado para o futurista, tanto nos dois primeiros episódios, né? Na década de 50 e na década de 60. E a cenografia, como tentando puxar isso daí para representar hoje o que aconteceu 70 anos antes em uma representação da realidade. Porque ainda, como eu já disse, aquilo não era a realidade e estava bem próximo. Então, não só um trabalho da cenografia, como também da atuação, que, meu Deus, impecável. Você consegue ver através... Se ela estivesse só atuando, a gente conseguiria ver a diferença, claro, se a gente tivesse uma situação prévia do que estaria acontecendo, né? Mas a gente já consegue ter uma noção do que é essa representação dela. E a cenografia, ela vem para dar exatamente essa explicação de que em que lugar nós estamos e auxiliar ainda mais na imersão dentro do ambiente ou da história da Wanda. E isso ao decorrer dos episódios, conforme vai passando, a gente vai chegando muito mais próximo do que a gente está aqui hoje. Então, isso daí foi mais um pensamento de como que poderia ser. E me diz aí o que vocês acham, o que pode ter chamado mais atenção e o que vai vir no WandaVision, hein? Porque... Estou bem esperançoso aí. E aí E aí E aí E aí